Hoje aqui no Brasil Que Deu Certo vamos estrear uma nova série chamada Grandes Brasileiros em que a gente vai dar destaque para aquelas pessoas que não são tão reconhecidas assim pela mídia. E hoje a gente vai começar com o grande carioca, um grande ator, Eddie Johnson. Então vem com a gente. Ah, e não esquece, assina o nosso canal e agora sim, vem com a gente. Grande Eddie Johnson! Grande Eddie Johnson! Ó, abraço pra Eddie Johnson se estiver vendo esse vídeo. Se não estiver vendo, a gente vai fazer esse vídeo chegar nele. E Ciro, a gente vai começar a série Grandes Brasileiros aqui com o Eddie Johnson. Você sabia que não existe um vídeo em homenagem ao Eddie Johnson no YouTube? Agora existe. Agora existe. Agora existe. Esse vídeo aqui que você tá vendo. Esse é o primeiro vídeo em homenagem ao Eddie Johnson na história do YouTube BR e mundial. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Então vamos destacar aqui o Eddie Johnson, que é talvez o maior ator coadjuvante estrela de todos os tempos. O Eddie Johnson, cara, ele é dono de um carisma inegável, é um carioca carioca, né? Aquele carioca que, porra, você fala assim, meu, esse cara é carioca, que tem um bordão incrível que é o Eddie Pinta, Johnson borda. Cara, olha esse slogan, olha essa frase, né? Cara, é muito o Eddie Johnson. Mas vamos começar destacando assim o que há de melhor em Eddie Johnson. Vamos começar falando dos papéis dele? Dos papéis? Vamos começar falando dos papéis. Eu posso começar falando pelo que mais me marcou, assim. Qual foi, Ciro? Que eu lembro muito de... Que eu era criança quando passava essa novela, né? Que era uma novela de corpo e alma, em que o Eddie Johnson fazia o papel de gótico. Reginaldo Freitas. Reginaldo Freitas. Grande Reginaldo gótico, né? Cara, o Eddie Johnson, ele foi o primeiro personagem gótico da TV brasileira, se eu lembro, né? Imagino que sim. Era uma época que a cultura gótica estava em alta, né? E aí o Eddie Johnson se pintava tudo de branco, né? Botava aquele gel no cabelo e uns anéis, assim, e tal. Ele parecia um integrante de uma banda... Do The Kier, né? É, poderia passar. Põe na tela a foto do Reginaldo Freitas aí, de novo na tela aí. O Eddie Johnson, né? Um cara que simboliza a praia, verão, né? E aí fazendo o papel de um gótico. Foi uma quebra de paradigmas, eu achei foda isso aí. E ele se entregou de corpo e alma pra esse papel. Mas outros grandes papéis de Eddie Johnson também foi o ligeirinho da novela O Clone, em que ele introduziu o bordão Bom Te Ver. Na época todo mundo falava Bom Te Ver, além de falar Inchalá, né? Também, assim, porque foram grandes bordões. E também não pode esquecer do personagem Lulu, em Barriga de Aluguel, em que ele introduziu outro bordão foda, que foi o Fui, ou o Já Fui, né? Na época o Brasil inteiro também falava disso, né? Verdade, né? E, Ciro, sabe o outro grande papel de Eddie Johnson? Qual? O papel de Valdomiro na novela América. Que vale destacar que o grande destaque do papel de Eddie Johnson na novela foi ter aguentado o Murilo Benício a novela inteira. Afinal de contas, o Murilo Benício interpreta Murilo Benício em qualquer novela, né? Vale lembrar que na novela América também tinha Cassinão na trilha. É verdade. Era a trilha sonora da personagem da Deborah Seca. Importante. Tocava lá. Bota o Cassinão na tela aí. Depois do Belo Cassinão, sabe qual é o maior talento de Eddie Johnson interpretando? Qual? A imitação de Romário. Eddie Johnson faz a melhor imitação de Romário no Brasil e no mundo, inclusive superando o próprio Romário em certos momentos, de tão bem que ele interpreta o Romário. Isso comprova que ele é um humorista foda, né? Acho que a gente até colocou aí que o Chico Anísio falou que Eddie Johnson é um grande humorista. Abre aspas que eu vou falar, vou ditar aqui o que Chico Anísio falou. Um comediante que mais um ano ou dois estará no top de Oscarito. Esse não tem erro que ele faz humor a sério, com seriedade. Eddie Johnson com certeza será o maior comediante do país em algum tempo. Não acertou tão bem a previsão, né? Mas... Mas ele acertou na questão do Romário. Cara, mas assim, o Eddie Johnson, ele é um ator tão foda que ele foi pra Record e sobreviveu. Ele interpretou o Bobo da Porte na novela Bela Aventura... No nosso Game of Thrones. No nosso Game of Thrones. O que torna o Eddie Johnson o nosso Tyrion Lannister. O cara é foda, velho. Se você sabe de outro fato marcante da vida de Eddie Johnson? Pô, envolve sexo. Envolve sexo, envolve uma suruba e envolve Nube Oliver. Envolve Edmundo. Envolve Edmundo. Então, resumindo, Ellie Johnson participou de uma suruba com Nube Oliver, Olivier, né? Dependendo de quem ele fala. Edmundo. E alguém misterioso que ninguém sabe quem foi. Quem era o quarto elemento da suruba. Quem era o quarto elemento. A própria Nube Oliver confirmou isso. Não sei por que ela falou isso, mas ela confirmou. Isso, né? E, cara, que pessoa incrível é Ellie Johnson. Que incrível. Mas vamos destacar aqui a coisa mais importante do Ellie Johnson. Ellie Johnson é o maior embaixador vivo do futevôlei no mundo. Cara, assim, sério, sério. Sério. O cara, o Ellie Johnson, ele tem uma sunga. O cara só anda de sunga, né? Importante. O que já é foda. Só que ele tem uma sunga escrito futevôlei. Na bunda. Na bunda. Isso é muito saber viver, né? Tipo, isso é muito... Cara, é muito, tipo assim, cara, eu amo realmente a praia. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo futevôlei. É muito foda. Cara, o Ellie Johnson, é o que eu falei, é um estilo de vida. Tem até a página, né? O eterno verão que é a vida de Ellie Johnson. E, inclusive, o próprio Ellie Johnson falou, né? Que reconheceu que a vida dele é o eterno verão, respondendo, é verdade. Ellie Johnson confirma, é verdade. Ele casou, né? Recentemente, só que ele não aguentou ficar muito tempo. Porque a mina era... A mulher dele era de Minas, né? Só que, como sabemos, Minas Gerais não tem praia. Não tem praia. É, Johnson se casou com uma bela jovem, que no próprio casamento, quem... O padre do casamento foi o padre Fábio, né? Fábio de Mello, assim... Foi um grande evento, né? Foi o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, que sacramentou, sacramentou o casamento. O padre bombado, né? E é muito foda que, assim, nessa entrevista que ele deu, tem um tranche que é muito foda. Que é assim, ó. A única coisa que ele assume sobre o matrimônio é que morar com a ex em Belo Horizonte, longe do eterno verão carioca, foi um fator determinante da separação. Gosto muito de BH e não me arrependo. Mas, realmente, foi bem difícil. O que é Ellie Johnson, cara? Ele ama mais atrás do que a mulher, né? Cara, isso é muito foda, cara. Mas eu só não entendi por que que ela não poderia mudar pro gênero. É que talvez ela gostasse mais de Belo Horizonte do que do Ellie Johnson. Pode ser, né? Pode ser, né? Assim como ele gostava mais da Prada, de dela. Do que dela, né? Ficaria a reflexão final. E a nossa grande homenagem ao Ellie Johnson estreando aqui a série Grandes Brasileiros. E, em breve, nós faremos mais vídeos destacando personalidades que merecem ser homenageadas afinal de contas, só a gente... Fazendo justiça, né? Fazendo justiça. E só a gente pode fazer isso. Afinal de contas, nós somos os maiores entendedores de cultura popular brasileira na internet e no mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, se você gosta do Ellie Johnson, deixe seu comentário, deixe seu joinha. E nos comentários também aproveite para deixar sugestões de brasileiros que merecem vídeos da nossa parte. Não fala Silvio Santos, não fala Xuxa, porque isso aí é carne de vaca. Sem obviedade, sem obviedade. Sem coisa óbvia. Vamos fugir do óbvio, galera. Vamos fugir do óbvio. Vamos colocar brasileiros que merecem justiça. Merecem justiça. Como o Ellie Johnson. Estamos fazendo justiça agora, nesse momento. Exato. Então, assim, não esquece de deixar seu comentário, seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais, assine nosso canal, acompanhe também a nossa lojinha, brasilquidocerto.com.br. Se você tiver com preguiça de digitar isso, tem o link na descrição, é só você clicar que já cai direto e use o cupom que está aí na tela para você ter um desconto, ó. Show. E vamos fechar o vídeo com a melhor imagem do Ellie Johnson em toda a internet. Duas imagens, na verdade, do Ellie Johnson. Uma imagem de dois jogos que fizeram em homenagem ao Ellie Johnson. O Ellie Johnson Pro Skater e o FIFA Futebol. Olha aí na tela. Tchau.